Aí ó, aí eu falo pra vocês Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Ó, salgadinho pro fim de semana A mamãe, a esposa, ele tá na fila lavando louça Só encomendar aqui com eles aqui O salgado é chique, é 10 Já fiz o test drive É, como é que é? Assado, hum, delícia de sabor Então, só vim aqui encomendar, encomendo Depois vocês pegam com eles Chique, salgado, 10, muito bom Então, vamos lá Já, já a galera tá em peso no caso É longe Um vinho limpo, salgadinho, não misturar um com o outro, né? Então, chega lá, tá tudo fora da caixa O passo maior é carão Certo? Um vinho limpo Obrigado, valeu Então, vem aqui, tá em mães Vai ser cartinho, então, vamos Comer um salgadinho Veste aqui, salgado, cara Vai ter uma fantasia, Coltinho, tatinho, tatinho Olha tiozão É Parece que está na festa né tio Chegou 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 Está Comclear Chegou Toro Chegou Valeu a pena Valeu a pena Você gostador de ver Valeu a pena Valeu a pena Vai tio, vambora tio Vamo E as regras que é vindo no meu pranto Ei, a câmera é o grito A câmera é escrita Se você voltar Vai lá Vai ter a festa do Antônio na praça MX0 13 de junho, gente Show MX0 Ah, não vou não Não, não, tá louco Vem de lá, tio Esse farolzinho seu também Tá totalmente desregulado Tá louco tio Sacaninha nós não Gente Eu vou chegar em casa Vou abrir Estagadinho pra Criançada Show de bola Paulinho Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá O salgado Voltar pra guardar Pra guardar Pra guardar a tartaruga Que ela já tá cansada Já foi feita a revisão nela Falou com vocês Falou, falou Tchau 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 Tchau, tchau.